Vamos lá! Viu outras mulheres Viu louras e colegas Com grande amor em que eu sonhava O encontrei a terça-feira Na pontinha do pé Na pontinha do pé É assim que a gente gosta É assim que a gente quer Na pontinha do pé Na pontinha do pé Quanto tempo Deixar a equilibradora de poder Um gafinho escultural Eu diria amigo desse jeito Só me mudou no outro Quem podia ter feito E o macho que não gosta Mais linda do que ela é Quando pega de me beijar Pega na pontinha do pé Na pontinha do pé Na pontinha do pé É assim que a gente gosta É assim que a gente quer Na pontinha do pé Na pontinha do pé Quanto tempo Deixar a equilibradora de poder Um corpinho escultural Que lhe exigei-no Só me mudou no mundo Nem podia ter feito Eu acho que o macho que não gosta Mais linda do que ela é Quando pega de me beijar Pega na pontinha do pé Na pontinha do pé Na pontinha do pé É assim que a gente gosta É assim que a gente quer Na pontinha do pé Na pontinha do pé Quando lhe Deixar a equilibradora de poder Na pontinha do pé Na pontinha do pé É assim que a gente gosta É assim que a gente quer Na pontinha do pé Na pontinha do pé Quando lhe Deixar a equilibradora de poder Na pontinha do pé Na pontinha do pé É assim que a gente gosta É assim que a gente quer Na pontinha do pé Na pontinha do pé Quando lhe Quando lhe Deixar a equilibradora de poder Na pontinha do pé Na pontinha do pé É assim que a gente gosta É assim que a gente quer Na pontinha do pé Na pontinha do pé Quando lhe Deixar a equilibradora de poder Amém.